E aí galera, beleza? A KPZ na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Riad Marez, é isso aí meus amigos, e se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros, já deixa aquele like aí, será que esse vídeo passa de 400 likes, mais uma meta de likes para vocês detonarem meus amigos, não se esqueçam de colocar nossa playlist de DMS nos seus favoritos, se ela está em cima, é só clicar, e se você precisa de coins para fazer DMS, para comprar jogadores no FIFA, aprenda a fazer trade, nada de gastar dinheiro com o FIFA Points, nada de ficar comprando coins dos outros, você pode até ter sua conta banida pela EA, Guia do Milhão vai te ensinar a fazer trade fácil, fácil, e é muito tranquilo, é só clicar ali no link da descrição, galera, deixa eu deixar claro de cara aqui, o prêmio desse desafio não é o Marês, não é o Marês, o desafio engana a gente, o prêmio desse desafio são 3 packs, vou dizer os packs aqui para vocês agora, são 2 desafios e um terceiro por completar os 2 juntos, o primeiro desafio do Leicester City, você vai ganhar um Premium Gold Pack, que é aquele pack com 12 cartas ouro, sendo 3 raras, o segundo para o Manchester City, são 20, é um Jumbo Premium Gold Pack, que são 24 cartas ouro, sendo 7 raras, e por último, um Mixed Players Pack, um pacote de jogadores misturados, não sei como é que está traduzido para o português, mas são 12 jogadores, sendo 1 raro, 4 desses 12 são ouro, 4 prata e 4 bronze, não são packs muito bons não, vamos ver quanto sai o desafio para ver se vai valer a pena fazer esses 3 packs, Bom, primeiro desafio é do Leicester City, 2 ligas no máximo, 72 de overall, 90 de entrosamento, o time mais barato do mercado está aí por 10 mil coins nos consoles, 15 mil no PC, Segundo desafio para o Manchester City, no máximo 3 nacionalidades, 76 de overall e 90 de entrosamento, o time mais barato está aí para você por 11 a 12 mil coins nos consoles, 15 mil no PC, Quanto que completa? Aproximadamente 22, 23 mil coins, não faça isso, não faça isso, desiste, desiste, não faz, não faz, os packs são muito ruins para um preço desse, 20 e poucos mil coins, não vale a pena, compre o jogador aí, sei lá, compre o jogador e seja feliz com os 20 e poucos mil coins, não faça, porque não vai tirar nada nesses packs, Claro, pode vir um aqui e falou que tirou o Cristiano Ronaldo, mas a maioria não vai tirar nada, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta, Conheça nosso Instagram, arrobacapzetagames, nosso Twitter, arrobacapzeta e o nosso Twitch, barracapzeta, É isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!